A vagabunda me deixou, a burra foi ela Vai ter social, eu vou com minhas amigadelas A vagabunda me deixou, a burra foi ela Vai ter social, eu vou com minhas amigadelas Vai ter social, eu vou com minhas amigadelas Sou safada, muquirana, se aproveitou da minha grana Foda-se, só queria comer a tua chana Sou safada, muquirana, se aproveitou da minha grana Vou dar-se, só queria comer a tua chana Sou safada, muquirana, se aproveitou da minha grana Foda-se, só queria comer a tua chana Foda-se, só queria comer a... Caralho, RF, tá tipo o Santos Dumont Tudo que cê faz decola Ó, a RF, é mandelada esse som, hein, RF Tem que entender tudo certinho, par A vagabunda me deixou, a burra foi ela Vai ter social, eu vou com minhas amigadelas A vagabunda me deixou, a burra foi ela Vai ter social, eu vou com minhas amigadelas Vai ter social, eu vou com minhas amigadelas Só safada, muquirana, se aproveitou da minha grana Foda-se, só queria comer a tua chana Só safada, muquirana, se aproveitou da minha grana Foda-se, só queria comer a tua chana Só safada, muquirana, se aproveitou da minha grana Foda-se, só queria comer a tua chana Foda-se, só queria comer a... Caralho, RF, tá tipo o Santos Dumont Tudo que cê faz decola Foda-se, só queria comer a tua chana 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 Foda-se, só queria comer a tua chana